Música 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 Cruzamento Você quer fazer um passinho ali, olha a caneta Isaac tem um destaque dessa aqui A equipe do Capital conseguiria ultrapassar O número de gols, para Esta final do primeiro tempo O novamente tem uma chance na bola para no Capital O orientação aqui Grande latento, cara, todo mundo brigando Um espaço, levantamento, desvio GOOOOOOOL Do Capital Música Passou por todo mundo A bola está viva Batida SPAAL Música 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 Só bola, só lateral Olha a vibração aí do Isaac E aí o último ataque Neste primeiro tempo, o Isaac tenta colocar na área Vai sair o Cadu, vai sair o Cadu De soco Yeah O Dak para fazer o corte Isaac Passa pelo meio Chega aí o Guilherme, escapou da marcação Tchau Aí, é até porque no último jogo, olha o levantamento na boca do gol, o Davi fica com ela na treta, voltou a bola atrás, tirou o Diogo, armou ali para a batida, ficou sem ângulo, tentou a inversão, tira isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.